Olá, sou o professor William Crisóstomo e trago para vocês hoje uma dica rápida sobre o quixote. Muitos alunos perguntam como criar uma textura de pérola. Uma textura de pérola pode ser uma coisa simples como um plástico, tentando chegar com a mesma tonalidade da pérola, porém, nós teremos o problema do tipo de granulação que ela possui, a camada de brilho, ela precisa também de uma certa textura. Para não gastar muito tempo na configuração, podemos pegar na galeria do quixote uma textura de base e assim nós adaptamos essa textura para chegar mais próximo do que nós desejamos. Então, aqui embaixo nós temos o Cloud Library e podemos fazer aqui a busca pela textura que quisermos de material, de environment, backplastes, texturas e modelos. Então, vou pegar em material, buscar aqui como pérola, ele vai abrir aqui uma lista e vamos pegar esse material aqui da pérola branca. Espere carregar, download. Ele vem diretamente para a nossa livraria na guia de downloads. Posso fechar essa guia, fecho essa também, pego o material, arrasto e solto sobre o meu objeto. O texto está bem realista, com uma pérola mais rosada. Vamos ver como reconfigurar e até dar uma clareada nessa pérola ou até transformar em uma pérola negra. Já vou configurar o meu metal. Então, Migrated, texturas que eu já criei antes. Aplico aqui. Environment. Vou escolher uma iluminação básica. Então, essa de três painéis já ficou ótima. Environment, agora na guia de projeto. Color. Vamos mudar a cor do fundo para branco ou preto. Ok. E ligar Ground Reflection. Reflexo dela no chão. Vamos ver a complexidade dessa textura. Dando dois cliques na textura, na guia de projeto, ele abre o material. Em Materiography, podemos entender melhor como ela funciona. Então, ela tem esse material de base, que é aplicado sobre a superfície. Tem uma pintura metálica, que tem três ligações. Uma cor de base, que possui uma textura, uma imagem cheia desses grãozinhos, que vão dar essa textura acetinada na pérola. Uma cor metálica com ajuste de cor, ligado por um número, também ligado a uma textura. E um bump, que gera um relevo, com dois canais de relevo, utilizando duas texturas diferentes. Então, casamento de toda essa configuração, que gerou a nossa pérola. Nas propriedades, a cor de base e a cor do metal está como branco. Então, não tem essa tonalidade aqui rosada. Mas, entrando em textura, a cor de base, que está substituindo a cor dessa imagem utilizada, que era esse preto e cinza, está como branco. E esse salmão. Podemos pegar essa cor salmão e clarear. Então, um salmão quase branco. Só isso, nós já conseguimos criar a nossa pérola branca mais realista. Outra opção também é na rugosidade, mexer um pouquinho. Então, voltando na guia de propriedades, ele está com 0,034. Posso deixá-la mais rugosa ou menos rugosa. Veja como o brilho fica melhor quando ela tem menos rugosidade, menos grãozinhos. Lembrando que esses grãos, na hora do render, ele vai sempre melhorando a qualidade de acordo com o tempo de render. Gostei dessa textura. Então, vou colocar aqui como pérola. Branca. Disquete para salvar. E vou jogar aqui em gemstones para ficar mais fácil minha organização. Jogar junto com as pedras preciosas, colocar minha pérola. E a imagem de pré-visualização, podemos deixar como esse disco de metal, que veio na textura baixada. Ou a esfera do quixote, que é a padrão. Ok. Está gravada. Feita a configuração, podemos definir nosso tipo de iluminação. Uma iluminação para joalheria ou uma iluminação de produto, que é um pouco mais rápida. Podemos setar nossa câmera em diversas posições. Cada posição que você deseja esta foto. E em render, geramos realmente nossa renderização. Então, em tempo máximo de render, vamos fazer esse render em 5 minutos. Render em background. Render. E é só aguardar. Caso deseja aprender mais a fundo o quixote, ver todas as configurações, como funciona o esquema de iluminação, criação de texturas, animação, veja nosso curso na página EAD Coletivo Joias. E aí, vamos lá.